Fernando Santos, engenheiro eletrotécnico, um bom treinador, homem que gosta de futebol, mas em 93 só conseguiu ver o seu estoril salvo da pescida, quando na penúltima jornada empatou a zero golos com o Benfica. Foi o renascer do sol para o estoril, e foi o matar da última resta de esperança ao Benfica, quanto ao título. Legenda Adriana Zanotto